O que é isso? O que é isso, Luiz? Gostaram das minhas unhas? Ah, porque eu sempre critico Lauren Horag, não é mesmo? Eu sempre tô aqui criticando como é que a Lauren faz com aquelas unhas que ela coloca. E aí eu falei, é muito fácil, é muito fácil criticar, não é? Quando você não usa esse tipo de unha. Então estou aqui, meus amores, fazendo todo esse plantão com essas unhas. Eu não consegui colocar na outra mão, né? Porque assim, eu que tive que fazer tudo sozinho. Mas tô aqui, tô gostando, Lauren Horag. Ainda não fiz o teste do cu, né? De limpar ali o negócio da bundinha ali com essas unhas. Mas falei, Lauren Horag, não se preocupe. Quem quiser ver esse teste, vai lá depois no meu Instagram. Me segue lá que eu vou mostrar nos stories. Que bem, né? Já quero começar falando sobre duas coisas. As primeiras dela, Dinah Jane, dia 13. Vai lançar música nova, gente. Bora acompanhar mais a carreira da Dinah, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. A Ali, por exemplo, lançou música nova. E já entrou em tour também, né? É essencial, né? É a Ali. A Ali é essencial, tem uma tour sold out. Não é mesmo? E a Ali tá aí, né? Cantou música da Fifi Horne. Achei super fofinha a Ali no show dela solo. Gente, sério. Vamos acompanhar mais um pouco aí. Tanto a Ali quanto a Dinah fucking Jane. Tanto a Ali quanto a Dinah, né? Mas tá, a pergunta que vocês devem estar fazendo é... Luiz, que história é essa da Camila saindo do armário? Hum? Que gostoso. Eu já sabia, Luiz. Muitos de vocês podem estar dizendo... Gente, calma aí. Que é um negócio novo. É um negócio de agora. Camila Fogu em Cabelho estava dando entrevista. E nessa entrevista ela falou... Hum, estou saindo do armário. Ah, que gostoso. Com isso, eu senti o quê? Uma leve, ó... Pretuberância na tete esquerda. Sabe? Ficou um pouquinho duro. Eu senti. Mas tem aqueles que só acreditam com o embaixo. Então, ó... Bota aí embaixo, aí. Traz aí embaixo. Que deu trabalho pra fazer. Traz aí embaixo, aí. Aí você vê, né, menina? Olha, é música... Camila, coloca, Camila, no iTunes. Você dizendo... I'm coming out. Coloca, meu amor, que eu compro. Eu não tenho cartão internacional nessa desgraça. Mas eu arrumo um jeito de comprar. Olha, minha unha caiu, bicho. Eu arrumo um jeito, Camila, de comprar essa sua música. Você falando... I'm coming out. Vai, por favor, Camila. Vai ser number one. Por que choras? Por que choras? Camila, come out. Vai desbancar você, querida. Mas tem gente que diz, né? Você fica forçando, né? Ah, vocês forçam a sexualidade da menina. Ela gosta de pica. Né? Ela tá com chão. Ela senta gostoso no chão. Pasme, né? A coerência. Cadê a coerência da pessoa que fala... Você está forçando a sexualidade dela, supondo que ela tá querendo pegar uma lambião da Gina. Ela gosta de pau. Ela gosta de entrar no pau. Qual é a coerência? Hum, estamos os dois forçando a sexualidade de alguém, né? Meus amores. E assim, gente, esporádico, pelo amor de Deus. Eu não sei se você tá seguindo a Camila lá no TikTok. Mas no TikTok, ela vem com essa vibe também, né? Ela traz esse conceito, né? Ela traz essa dinâmica, né, bissexual, sapatão, que a gente adora. Assim, eu descobri minha bissexualidade com Camila Cabel, né? Eu não sei se vocês viram no vídeo. Ela tá lá de menininha, toda, ó, dela e dela. Depois ela se transforma num homem, né? E aí, tipo assim, ó, como é que eu não vou gostar de homem tendo Camila Cabel vestida de homem? Né? Aí a gente descobre a sexualidade dela. Gente! Psicólogos! Pra que serve você? Pra que eu vou pra psicóloga pra descobrir minha vida? Eu olho a Camila... Segue a Camila Cabel. Se você olha pra Camila Cabel, você sente alguma coisa nela? Tu gosta de mulher. Se ela tá vestida de homem, tu sente alguma coisa nela? Tu gosta de homem. Assim, gente... Tá, ó, tá aqui na nossa mão, Camila Cabel. Obrigado, né? Faz mais pela LGBTQQ, nosso presidente do Brasil. Nesse meio tempo... Esparádica também pela... Ai, Jesus! Eu vou chutar o balde, gente. Nesse meio tempo, nossa amiga Lauren fucking Horek... Tava aí num negócio de... Não sei se foi no programa, não sei o que que foi. Né? Não sei nem se foi de agora também. Mas eu só peguei agora essa informação. A Lauren Horek tava cantando, né? Uma música. Ela escolheu uma parte da música, gente. Que, olha, se você juntar um mais um e ver que é dois, você tá errado, né? Com Lauren Horek, todas as somas vai dar 44. Que é o nome da besta, não. O nome da sapatão, né? 44. Então, um mais dois pra Lauren Horek é ela mais uma mulher pra cada. 44. Pois bem, olha esse vídeo da Lauren cantando My Boo. E olha a letra de My Boo. Do you remember, girl? I was the one who gave you your first kiss. Cause I remember, girl. I was the one who said, but you're gonna say this. Literally, it always comes into my head when I'm... Ela diz assim, ó. A maior, por favor. Você lembra, garota? Fui eu quem te dei o seu primeiro beijo. Hum, Camila, que gostoso. Porque eu lembro, garota. Fui eu quem te disse. Coloque seus lábios assim. Grandes lábios. Pequenos lábios. Não sabemos. Lauren Horek nos explique isso, por favor. Mesmo antes da fama, ó, ó. Antes da fama. E das pessoas gritando o seu nome. Garota, eu estava lá. E você era o meu amor. Gente, foi isso que a Lauren tava cantando, né? E eu vou dizer o que pra vocês? Depois, né? A descrição tá detalhada. Gente, eu não preciso... Hum, ah! Eu não preciso... Hum, ah! Eu não preciso mais colocar aqui pra vocês. O que vocês querem que eu diga? Girl! Fui eu que te dei seu primeiro beijo. Fui eu que disse. Coloque os lábios. Os lábios. Grandes lábios. Pra que os lábios? A gente não sabe. Lauren Horek ainda tem que dizer isso a gente. Mas você tá entendendo? Eu vou dizer o que pra vocês? Fica aberta a interpretações, não é mesmo? Lauren podia cantar tanta música, Lauren. Eu tava verdinha da... Da... Da Ludmilla. A gente sabe que você gosta também do... Né? Do Beck. Mas preferiu cantar essa daí. Aí eu fico aberta às interpretações, né? Nós temos situações também um pouco sérias, tá? A Camila Cabello, né? Acho que no mesmo dia que ela deu entrevista aí falando que ia sair do armário. Que gostoso, né, Camila? Chega aqui, meu amor. Ela deu uma entrevista também pro rapaz, dizendo que estava... Se apaixonar era exaustivo, tá? É um novo conceito, né? De se apaixonar. Mas antes de falar sobre essa história, é... Você já conhece o Apoia-se? Aqui no canal a gente tem um financiamento coletivo lá no Apoia-se. Vou deixar o link aí na descrição. Caso você queira e possa ajudar a manter aqui o canal. Link tá aí na descrição. Um agradecimento especial a todo mundo que já apoia. E é isso. Vamos pra estrelada da Camila? Porque essa história é triste, hein? A música triste, cadê? A menina da entrevista disse que se apaixonar é emotivamente, emocionalmente exaustivo. No meio da entrevista, o cara ainda insinua que ela está exausta, ó. De fazer o coito com o Sean. Pasmem. Ela fica visivelmente constrangida, né? Mas sai da coisa... Não. Emocionalmente exausta. Dá uma conferida no vídeo. Faça o favor, meus amores. Mas então, é entrevista nojenta, né? Esse homem esforço, se amanhecer aí com formiga na boca, juro por Deus que eu não tenho nada com isso. Tá bom, meus amores? Mas assim, primeira coisa que eu acho bem estranha dessa história, né? Dessa entrevista. Quando você tá apaixonada, quando você tá amando... Não sei se você, cara amiga sapatona, já se apaixonou, já tá apaixonado, não foi? Se apaixonou. Olhou pra menina no ônibus, um dia. Tava apaixonada, não foi? É isso aí, meu amor. Pois então, apaixonar, né? É, ó... Vibrante, né? É vermelho, é paixão. Tá, Camila? Eu não sei que... Assim, esporando, sei que apaixão é essa. Que te deixa emocionalmente exausta. Ih, olha exausta nisso, viu? Porque Camila, umas fotos aí apareceu com uma cara bem exaustinha, umas marcas, né Camila? Então, eu não sei que paixão é essa que você tá tendo aí, meu amor. Mas, assim, não é paixão não. Viu, sim? Pelo amor de Deus, querido, não faz isso. Paixão, amor, né? Faz você, ó... Ficar melhor. Exausta... Aqui você não se cria. Então, eu já tinha achado isso estranho, né? Mas aí, o foco da entrevista acabou sendo outro, porque o homem foi escroto com ela. Que, de fato, ele foi bem escroto, né? Dizendo que... Insinuando que ela tava exausta, ela mesma era de outra coisa, né? Então, assim, o foco virou outro. Mas pensa nessa frase, gente. Se apaixonar, né? Está apaixonada, deixa ela emocionalmente exausta. Tem problema nisso aí. Tem problema nisso aí. Deveria ser o contrário, Camila. Eu nunca namorei ninguém, nunca me apaixonei, não sei nem o que é. Mas eu acho, né? Porque pra tá exausto, Camila, já tô exausto na minha vida, amada. Aí, pra tá exausto, pra pegar mais uma pessoa, pra ficar mais exausta, quero não. Muito obrigada. Achei problemático. Me diga aí vocês o que é que vocês acham. Mas tem gente que jura. Não, Luiz, eu juro. Ela tá super feliz. Tá maravilhosa. Ai, olha. Sean Mendes com Camila. Nossa. Tudo de bom. Você viu ele no aniversário dela? As fotos... Porra. Tudo perfeito. Ele até ajudou ela a cortar o bolo, a soprar a velhinha, olha. É muito amor envolvido, Luiz. Você força, bicho. Ai, pera. Pó, que desgraçada. É, às vezes... Pode ser. Eu realmente achei bem fofinho o Sean no casamento... No aniversário da Camila. Né? Super fofo, Zé Ju, gente. Olha. Coraçãozinho pra vocês. Mas sim. Esporádico, né? Voltando um pouquinho a fita. Tem um stories da Camila. Onde ela está forçando e fingindo risada. Né? Fica lá. Fingindo risadas. E aí, gente. Por coincidência. Olha. Vem da nossa cara, né? Por coincidência, quando você vai ver as fotos da Camila sorrindo. Que, teoricamente, né? O pessoal vai dizer. Ai, ela tá feliz com ele. Ai, ela tá sorrindo. Aí, tu compara com os stories da Camila. Né? Onde o stories, ela tá fingindo, forçando uma risada. Você compara com os risos, né? Os sorrisos que ela está com o Sean nos lugares. Menina, mas não é que bate! Olha, bate! Eu fico impressionada com essa análise. Olha, Cameron Shipper. Nossa Senhora! Vocês têm, ó. É carta branca comigo. É só você ser Cameron Shipper. Você olhar pra mim e falar assim. Arrei as calas. Eu arrei e você bota na hora. Por que vocês são foda-me? Vocês conseguem achar as coisas. Por que choras, FBI? Tá chorando, né? Que demora pra achar as coisas aí. Fica, né? Pedindo ajuda do Google, FBI. Porque no Shipper não precisa disso. Dá uma reparada. Dá uma bisoiada, gente. Ó, o stories da Camila. Ela dando risada forçada. Uma risada fake. E ela nas fotos com o Sean. Né? As risadas dos stories fakes. E a risada dela com o Sean. Eu vou dizer o que a você, meus amores? Ah, ela tá sendo, né? Tá fingindo que tá feliz com o Sean. Eu vou dizer isso? É claro que não. Que eu não tenho. Ó, né? Eu não tenho. Não tenho como posso dizer. Eu não sei. Eu não conheço. Eu não sei a história. Quem sabe é ela e ele. Mas quando você faz essas análises, né? Você meio que sabe. Eu mesma sou assim, gente. Você pode me ver rindo no Instagram. Você pode me ver rindo aqui. Mas eu tô triste. Tô desgastada por dentro. Devendo, né? Sem dinheiro a gente tá triste. A gente ria. Mas a gente tá triste. Camila, eu acho que não tá devendo nada a ninguém. Dinheiro não tá faltando. Então por que tá aí fingindo estar feliz? A gente também não sabe, né? Não é, meus amores? Por favor. Não vou colocar a palavra na boca de ninguém. Mas agora, obviamente, eu quero saber de você. O que você acha de tudo isso, gente? Ah, Luiz, você viajou. Fumou todas, não foi? Não foi só a unha da Lauren que você colocou, Luiz? Foi a maconha também. Porque você viajou. Vocês acham, gente? Será que não tem nada aí que eu possa estar ligando? Que a gente possa estar vendo? Analisando as situações? Meus amores. Por favor, comenta aí embaixo. Que eu quero ficar sabendo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou, Lauren Horag. Vou agora no banheiro, ó. Usar minhas unhas. Será que eu consigo, Lauren Horag, passar o negócio ali no... Né? O negócio? Será que eu consigo? Ou vai sujar minhas unhas? Falou. Já vou. Tchau. Tchau.